Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 10, versículo 13. 30. E quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Esta é a extraordinária parábola do bom samaritano. E aqui, com esta parábola, como na verdade com quase todas as parábolas de Jesus, é como se nós entrássemos numa casa com muitos cômodos. E nesta parábola nós temos muitas portas para abrir, muitos cômodos para entrar e tratar de assuntos extraordinários e interessantíssimos. As palavras de Jesus, apesar de serem sintéticas, elas são plenas de um horizonte de sentidos extraordinários. Veja que, nesta parábola, nós falamos de questões absolutamente atuais. Criminalidade, violência urbana, conflitos étnicos, conflitos religiosos. Nós falamos de relacionamentos humanos, nós falamos de abuso, nós falamos de solidariedade, nós falamos de indiferença. Essa parábola de Jesus nos coloca diante das realidades mais concretas do nosso cotidiano. Foram pronunciadas estas palavras há mais de dois mil anos, ou quase dois mil anos, mas estão presentes aí no nosso dia a dia. Hoje, por exemplo, muito provavelmente, Jesus contaria esta parábola da seguinte maneira. Um cristão, texano, está caído à beira do caminho e passa por ele um presbiteriano, um batista, passa por ele um católico e todos estes outros cristãos, um cristão da Assembleia de Deus, passa um pentecostal, passa um neopentecostal, e ninguém cuida dele, mas passa por ele um muçulmano, um adorador do Islã. Se ajoelha, recolhe o cristão, cuida de suas feridas, providencia o hospital, providencia a plena recuperação e exerce misericórdia para com ele. Provavelmente, nos nossos dias, o grande herói desta parábola seria um islâmico muçulmano, em que Jesus confrontaria todos nós cristãos com essa chocante realidade. A chocante realidade que diz que o amor supera todos os conflitos, atravessa todas as barreiras. O amor é que encurta a distância que as realidades étnicas, sociais, econômicas, políticas e, inclusive, principalmente religiosas, promovem entre os seres humanos. O amor ao próximo, quando dois seres humanos se encontram, independentemente de todos e quaisquer dos seus rótulos de identidades históricas, e se compreendem como seres, como seres criados à imagem e semelhança de Deus e que partilham da vida que é a dádiva divina. Quando esse encontro existe na pureza de ser humano diante de Deus, aí está o encontro do amor. A minha oração é que esta parábola seja traduzida para o meu coração a cada dia, de tal maneira que as minhas relações humanas sejam despidas de quaisquer categorizações e que sejam determinadas apenas e tão somente pela realidade sublime, eterna do amor. Essa é a minha oração e eu convido você também a fazer a mesma oração. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL